Olá pessoal, meu nome é Wesley, professor de física do pré-vestibular popular alternativa. Vamos lá as dicas de física. Bom, primeiramente, conceito de referencial, certo? Serve para determinar se o corpo está em movimento ou em repouso. Precisamos adotar um eixo de coordenadas fixo, seja num corpo ou objeto, para poder afirmar que algo está se movendo ou não. Lembre-se, então, que quando o corpo estiver em movimento, a distância entre ele e o referencial estará variando. Agora, quando o corpo estiver em repouso, a distância entre o referencial e o corpo não varia. Bom, vamos lá, então, à dica sobre leis de Newton. A primeira lei, lembre-se que um corpo em repouso ou em movimento tende a permanecer nesses estados, até que uma força externa atua no sistema. Agora, com relação à segunda lei, a força resultante será proporcional à massa do corpo e à sua aceleração. Mas é importante destacar que essa equação não define força, e sim massa do corpo. Lembre-se também que a massa de um corpo é a medida da inércia. Bom, agora, com relação à terceira lei, é o seguinte. Para toda ação existente, existe uma reação. Em outras palavras, se um objeto de massa M é puxado pela Terra, assim como ele, objeto, está puxando a Terra com a mesma intensidade, mas com sentidos opostos. Lembre-se que a ação e reação atuam em corpos diferentes. Bom, energia é um conceito com uma vasta aplicação na física, sendo que estudamos dois tipos de energia. Energia potencial e cinética, certo? Agora, com relação à energia cinética, está associado ao movimento do corpo. Lembre-se que esse tipo de energia é uma propriedade do corpo. Já a energia potencial é uma energia armazenada em um sistema, certo? Então, lembre-se que energia, esse tipo de energia, a energia potencial, existem dois tipos, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica, nos quais esses dois tipos são propriedades do sistema. Bom, agora, no que se diz respeito à pressão exercida sobre um sólido, ela será definida como a relação entre a força e a área. Então, a gente pode perceber o seguinte, que a pressão será inversamente proporcional à área e diretamente proporcional à força. Agora, já a pressão hidrostática será proporcional à densidade do líquido, à aceleração gravitacional e à profundidade. Sendo assim, é possível perceber de que, quanto maior for a profundidade, maior será a pressão exercida pelo líquido. Lembre-se que temperatura é definido como o estado de agitação molecular de um corpo, ou seja, depende do estado das moléculas deste corpo. Quanto mais agitadas, maior será a temperatura. Quanto menos agitadas, menor será a sua temperatura. Já o conceito de calor é o processo de transferência de energia de um corpo a outro, devido à diferença de temperatura entre eles. Também é importante levar para a prova os conceitos relacionados com as leis da termodinâmica. Lembre-se, a lei zero fala do equilíbrio térmico quando dois corpos ou mais possuem a mesma temperatura. Já a primeira lei da termodinâmica nos revela que a quantidade de energia térmica trocada com o sistema é igual à soma da variação interna com o trabalho. E, por fim, a segunda lei da termodinâmica nos revela que é impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, tenha como única finalidade retirar a energia térmica de uma fonte quente e realizar trabalho equivalente. Agora, no que se diz respeito à física moderna, lembre-se do efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é a emissão de elétrons por um material geralmente metálico, quando exposto a uma radiação eletromagnética. Exemplo disso é a luz. De frequência, lembre-se, suficientemente alta. Ele pode ser observado quando a luz incide numa placa metálica, arrancando assim os elétrons dessa placa. Então, pessoal, essas foram as dicas de física, certo? Referentes ao vestibular da UFSM e sucesso a todos!